E aí, tu pode ver, mesmo que eu tenha que chorar, tá perfeito, vou esquecer, você é mais uma vez, você é, mas vai embora E aí, tu pode ver, mesmo que eu tenha que chorar, tá perfeito, vou esquecer, você é mais uma vez, 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 você é mais uma vez A dor é minha, eu me alento, pode ver, mesmo que eu tenha que chorar, tá perfeito, vou esquecer, você é mais uma vez, 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 você é